Na casa do seu Francisco, que fica no Jardim Novo Mundo, a piscina está com água escura, mas não tem mais larvas do mosquito da dengue. Todo final de semana o rapaz vem, vem por remédio, num dia, no outro dia já vem para limpar, toda semana, não fica semana aí parado, sem zelar não. Nós já visitamos ele alguns dias atrás, estava em condições que a piscina não estava sendo tratada. Hoje parece que já foi feito o tratamento, mas a gente pode observar a casca da pupa do mosquito que já nasceu e voou nesse local. Em muitos bairros de Goiânia, os moradores não sabem mais o que fazer. Na rua Andrelina Monteiro, no setor Parque Tremendão, a piscina de um sobrado está abandonada e ninguém toma providências. O mesmo vale para essa outra, em uma casa que fica na rua T28, no setor Bueno, entre a T27 e a T1. E a situação se repete também no Parque Amazônia, na Avenida Piratininga. O dono do imóvel que for notificado e não resolver o problema pode pagar uma multa que começa em R$ 3.200. Os agentes podem entrar nos locais fechados, mesmo sem o proprietário. As denúncias podem ser feitas no aplicativo Goiânia contra o Aedes ou no WhatsApp 3524-3146. Goiânia tem cerca de 1.500 imóveis fechados, abandonados ou esperando para serem alugados. Em dezenas deles, tem piscinas que são um risco para a saúde. Muito diferente destas aqui, elas precisam ser tratadas com produtos adequados. Para quem acha que a manutenção é cara, o ideal é sempre fazer aquele trabalho que muitas vezes envolve esvaziá-la ou simplesmente cobrí-la, para que as larvas do mosquito da dengue não se proliferem. Produtos químicos, como água sanitária, devem ser evitados. Não tem nenhuma comprovação científica que a água sanitária vai matar a larva do mosquito. Então, o importante é fazer o tratamento na piscina de forma adequada, tampar essas caixas d'água de forma que o mosquito não possa ter acesso para colocar os seus ovos e outros reservatórios que não são passíveis de fazer o tratamento pela nossa equipe, estar drenando e eliminando tudo que é passível de acumular água. No condomínio, que o Marcelo é síndico, a piscina é sempre bem cuidada. O tratamento é feito duas vezes por semana, no mínimo. A gente tem um dia que interdita a piscina, onde são colocados produtos químicos que fazem com que todos os resíduos, toda a sujeira decante para o fundo da piscina e aí, no dia seguinte, é feita a aspiração desse produto decantado e assim a piscina é liberada. E nos outros momentos, apenas é colocado mais produtos para garantir que a água esteja cristalina e que ela também esteja salubre e própria para o banho. Mas ele teme por aqueles vizinhos que não são tão precavidos assim. É importante que não só o condomínio, mas que todos os condomínios e todas as residências vizinhas tratem suas piscinas, seus vasos e não deixem ambientes propícios para a criação de mosquitos.